E aí pessoal, fiz o índio calorão aí, agora eu vou dar um banho neles, de regadoura, para que vocês verem como é que eu faço. Vou refrescar um pouquinho. Galo gosta. Aí você tem que fazer assim. Vou pegar a pressão. Vamos lá. Os pantais para lá. A galinha está ali com o bico aperto. Vamos lá. 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 E aí é uma aqui e eu acho que tá bom já deu para dar uma refrescada em algum deles então tem mais é só